Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja bendito, seja abençoado, seja iluminado. Olha, vamos conversar um pouquinho sobre a vida de Sansão. A Bíblia é um vasto oceano, onde nós encontramos muitas riquezas, muitos tesouros maravilhosos, e vamos tirando de cada parte da Bíblia exemplos para a nossa vida atual. Então vamos ler sobre a vida de Sansão. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, dá uma pausa no vídeo, pegue a sua Bíblia em Juízes, capítulo 16, versículo 4. Juízes, 16, 4. Amém? Vamos lá. Diz assim, depois disto aconteceu o quê? Se afeiçoou a uma mulher do Vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Ou seja, depois disto, Sansão se afeiçoou a uma mulher do Vale de Soreque, chamada Dalila. Então notamos aí no começo deste texto, de Juízes 16, 4, que Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. E nós sabemos que o coração é mais enganoso do que todas as coisas, segundo a Bíblia. A Bíblia diz isso. Então possivelmente o coração seja mais enganoso até do que o diabo. E quantas pessoas são derrotadas porque o coração delas se afeiçoou a pessoas erradas? Quantas mulheres não morreram porque se afeiçoou a um bandido e o bandido mata? Quantas? Quantas? Quantas você tem visto no noticiário? Ah, eu amava ele e tal. Aí começa a sofrer e depois ele mata. Então o coração é muito enganoso. E temos que ter cuidado em analisar cada mensagem dele. Porque o coração é coisa boa. Mas ele é enganoso. Às vezes ele quer uma coisa e não pensa. Ele tem outras razões, outro pensamento. E muitas vezes essa afeição leva a pessoa para a derrota. Quantas pessoas são derrotadas pelo seu próprio sentimento? Ah, eu amo ele, eu amo ela, né? Como pessoa, eu amo ela, não, eu amo ela. E acaba morrendo, se complicando. Então nós temos que andar com a razão e a emoção. Razão é emoção. Primeiro, Sansão começou usando só emoção. Ele começou a se apaixonar por mulheres de outras nacionalidades inimigas do povo de Israel. Até o pai e a mãe de Sansão disseram Por aqui não tem mulher não. Arruma uma mulher aí, rapaz, do nosso povo. Uma mulher conhecida. Não, mas eu quero. Eu quero fulana, eu quero cicrana. Então ele foi justamente arrumar uma mulher dentro do povo inimigo. E muitas vezes o coração leva o pessoal, leva a pessoa para dentro do inimigo. Tem que ter cuidado. Ah, eu gosto, ele é meu amigo. Ah, ele é meu amigo. Ela é minha amiga, mas é uma safada, um safada, um cara nojento. Vai te prejudicar, rapaz. Ah, não, eu amo ela, eu amo ela. Espera aí. Você tem que analisar. Eu amo ela, ela me ama. Vai dar certo? Porque eu vou dizer para você, o amor é muito importante. Mas não é só o amor que segura o relacionamento. É a responsabilidade. É o caráter da pessoa. O caráter da pessoa é quem faz tudo. A emoção, ela serve para edificar a pessoa. Mas a responsabilidade vem junto. No caso de Sansão, Sansão começou a dar ouvido às suas paixões e ao que o seu coração estava dizendo. Aí é um perigo imenso. Quando nós damos ouvidos ao que o nosso coração diz loucamente. Porque o coração, ele tem seus mistérios. E o coração de Sansão levou Sansão para a boca do leão. Ah, eu amo Dalila. Ah, eu estou afeiçoado. Pense numa gata. Pense numa menina linda. Tudo bem, pode ser linda, pode ser gatona, pode ser maravilhosa. Mas será que não oferece risco? Repetindo. Quantas mulheres não foram assassinadas pelos seus amores? Às vezes a mãe diz, ó, cuidado. Às vezes o pai, às vezes ela mesmo, ó, olha, o cara é maconheiro, ladrão, assassino. Não, mas eu amo ele, eu amo ele de coração. Vai, bichinha. Então vai e é morto. Então, temos que ter cuidado com as informações que nós recebemos do nosso coração. Pois bem, Sansão não teve. Vamos continuar, né? Versículo 5. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram, Peço ádio e vê em que consiste a grande força e com o que nós poderíamos dominá-lo, amarrá-lo, para assim o subjulgarmos. E te daremos cada um mil e cem ciclos de prata. Então, os caras souberam, foram lá para Dalila e chegou a Dalila. Descobre qual é a força dele, que a gente te dá mil, cada um. Ninguém sabe quantos príncipes foram. Todo príncipe tem tesouro. Então, cada um ofereceu mil ciclos de prata para Dalila. Aí logo Dalila olhou e viu logo a família dela pobre, o que ela poderia fazer com esse tanto dinheiro. Então, começou a nascer no coração de Dalila uma vontade de trair Sansão. E os príncipes foram sabidos. Se você for besta, vai aparecer assim, ó, sabidos. Ah, porque fulano me enganou, se fulano me enganou, porque você foi besta. Se você não fosse, fulano me enganava. Quando nós, nós, começando a dizer da gente, somos bestas, aparece sabidinho assim, ó. Até dentro da igreja é assim, ó, os bichinhos. Então, Sansão estava sendo besta, ele estava na boca do leão, estava no cheiro do queijo. E Dalila olhou para aquela oferta, quantos mil ciclos de prata ela não ia lucrar. Então, Dalila começou a brincar com Sansão e Sansão, otário, começou a cair na dela. Bem, a gente chama isso aí, mas qualquer um de nós poderia cair. Porque todo homem é falível. E isso está na Bíblia justamente para nós não cairmos. O homem sábio não é aquele que aprende com os erros dele. O homem sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, Sansão começou a vacilar. Aqui tem um ditado do Nordeste que diz assim, quem anda na beira acaba caindo no fundo. Então, o segredo é não andar na beira. O que é beira? Na borda, na borda. Quem anda na borda do açude acaba escorregando e caindo no fundo. Então, não ande na borda, não ande na beira, não dê vacilo. Sansão começou a vacilar e você tem que saber que tem pessoas que querem saber o teu segredo. E depois que eles souberam o teu segredo, eles vão te lascar. É, não, mas é meu amigo, é minha amiga. Amiga nada. Amigo nada. A pessoa só é traída por quem é amigo. Inimigo não trai ninguém não. Você já notou isso? Que Jesus só foi traído por um discípulo? A pessoa só é traída por amigo. O inimigo já é inimigo. O inimigo não trai, o inimigo vai lascar você. Então, Sansão começou a vacilar. Os príncipes foram sabidos. Olha, parabéns pelos príncipes filisteus. Se eu fosse um rei, eu promovi esses caras aqui. Porque eles foram sabidos. Ele está com uma mulher, a mulher da nossa raça. Está dormindo com ela, está se abestalhando. Então, vamos lá e nada mais forte do que um homem forte é uma mulher forte. Então, vamos derrubar. Então, esses príncipes tramaram e tramaram bem tramado. Existe alguém querendo tramar contra você. Sempre tem. E você tem que ser simples como as pombas. E sábio como as serpentes. Tem que estar atento, meu filho. Atento. Qualquer mudança de situação, você... Opa, pera aí, como é que você está vendo? Porque se você for fazer o que nem sanção fez, você vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com ele. Quando alguém quer saber da tua força, não diga. Como é que esse alguém vai querer saber da tua força? Perguntando. Ei, quanto é que tu ganha? Tu mora onde? Tu tem dinheiro no banco? Ei, como é que é isso aqui? Tu tem dinheiro? Tu tem lucro? O cara começa a perguntar, aí qual é a tua porcentagem? Quanto é a porcentagem que você ganha? E tal, brá, 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 brá. E se você for na besteira e cair, então ele vai saber o teu ponto fraco. E ele vai agir no ponto fraco. Né? Tem uma pessoa aqui, amiga minha. Amiga conhecida, né? Que ela trabalha 20 anos para um deputado. Então, ela arrumou uma amiga que veio do sertão. Daquele sertãozão, onde as vezes a gente leva a palavra de Deus, leva a feira, essas coisas. Lá daquele sertãozão, pobre, coitado, não tem uma seca danada. Então, ela chegou e essa amiga que trabalha há 20 e poucos anos para o deputado, recebeu ela. Apresentou o deputado, apresentou todo mundo. E ela é coisa boa, que coisa legal, tal. Olha, não deu três meses. Ela se infiltrou, pegou a amizade do deputado, deu uma cotovelada na amiga e tomou o lugar dela. E aí? Ela estudou, a serpente veio de fora, ela estudou como é que era, quem era o deputado, como era essa pessoa, quanto é que essa mulher ganhava, como era que fazia. Tem que ter cuidado, você tem que ser uma pessoa fechada. Não é uma pessoa... Não, mas você tem que ser uma pessoa centrada. Meu irmão, você ganha quanto? Só para saber que eu nem sei. Tem não. Você dá um para trás. Não tenha medo de perder amigo, não. Porque amigo de verdade ninguém perde, não. E outra coisa, uma pergunta dessa, uma pergunta estúpida dessa, merece uma resposta estúpida. É verdade. Olha, isso e aquilo, como é? Aí você... Está se perdendo. Aí, ó, Sansão, lá vai, ó. Lá vai. Os príncipes, né, ofereceram e tal, ó. Versículo 6. Abra aí, olha na sua Bíblia, ó. Disse, pois, Dalila, a Sansão. Declara-me, peço-te, em que consiste a tua força? E o que poderia ser amarrado, te reter, te subjugar? Aqui, o versículo 6. Aí, Sansão começou a brincar, aí é onde está. O medo, o perigo maior é quando a gente perde o medo. Aí o cara vai perdendo o medo e vai se soltando, vai se soltando, vai se soltando. E o inimigo está só alheio. Diga, Sansãozinho. Sansãozinho, está tão lindo, tão gostoso. Metia cheiro em Sansão, fazia amor com o Sansão. Ai, que coisa linda. Ai, Sansão, está tão forte. Está tão maravilhoso, Sansão. Só se encantando. Tem que ter cuidado, amigo. Tem gente que tem lábio, ó, para fazer boi dormir. Não é? O cara, tem cara que conversa tão bem, que se começar a conversar no ouvido do boi, o boi se deita e vai dormir, roncando e ainda puxa o travesseiro. Porque os caras conversam demais. E olha lá, Sansãozinho, bichinho, gatinho gostoso. E conversamos com Sansão. E Sansão sabe que está errando. Depois você vai saber em que consistia a força de Sansão. Olha, não era o cabelo, não, viu? Não era, até porque na época de Sansão existia muitos cabeludão. E você vai saber em que se consiste a força de Sansão. E você vai saber de muitos mistérios aqui. Então lá vai, ó. E respondeu o Sansão. Se me amarrares com sete tendões frescos e ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Então, Sansão deu uma despistada. Aí me mataram. Acho que deve ter matado boi e carneiro, né? Para tirar os tendões. E amarraram o Sansão, ó. E os príncipes dos filisteus trouxeram da Lila sete tendões frescos que ainda não estavam secos. E com os tendões, ela o amarrou. Então ela foi tentando. Então a gente tem que ter cuidado para não brincar com o inimigo. O inimigo não brinca com você, não, viu? O inimigo não brinca. E às vezes ele usa a brincadeira para te lascar. É verdade. Existem até demandas que amaldiçoam a pessoa brincando. Né? Vai brincando, vai brincando, ó. Brincadeira não amaldiçoar nada. E outra coisa, tenha cuidado com brincadeira. Tenha o seu grupo seleto. Você não pode escolher irmão, nem mãe, nem pai. Você pode escolher seus amigos. Ó. Então os príncipes trouxeram. Esses caras eram... Esses príncipes aqui me trouxeram a admiração dele. Que se eu tivesse um exército, eu contratava esses caras. Porque os caras eram sabidos, viu? Os caras sabiam que se eles fossem contra a Sansão, você só matava eles. Então eles começaram, ó. A usar os intestinos. A inteligência. Então olha bem. E tinha ela no quarto interior, o homem se escondido. Então ela disse. Os filhos teus, vem aí, sobre ti Sansão. E quebrou ele e os tendões, como se quebra o fio da estopa queimada. E assim se soube que não eram os tendões que seguravam. E ela não conseguiu saber em que consistia a sua força. Então os príncipes disseram. Ó, você vai fazer. Eu vou deixar um monte de soldado aqui dentro desse quarto. Tranca o soldado. E você diz, ó. Lá vem os filhos, se ele não conseguiu soltar, você abre e o soldado vem e pega ele, ó. Ele tá na boa. Mas, Sansão torou. Porque tendão é coisa dura. Principalmente fresco. É, o homem nenhum torna não. Então lá vai. E disse da Lila, Sansão. Eis que sombaste de mim. Você tá sombando de mim. Como diz aqui no Nordeste. Você tá mangando de mim. E me disseste mentiras. Ora, declara-me agora o que poderia te amarrar. Versículo 11. Olha, ela começou tentando. Quem tenta, consegue. Quem busca, encontra. Lembre-se que o inimigo é perseverante, viu. Você pensa que o inimigo desiste fácil, desiste não. Ele vai tentando. Não conseguiu, vai tentando de novo. Não conseguiu, vai tentando de novo. Ela vai tentar de novo. E ele disse, se me amarrares bem com cordas novas, virgens, com quem nunca se amarrou, ninguém, nem feito alguma obra, então me enfraquecerei, serei como qualquer um homem. Então, ela foi. Então, Dalila tomou cordas novas e amarrou. E disse, os filisteus, vem aí, Sansão. Então, Sansão, né, e ela já tinha homens no quarto, diz aqui no versículo 11. E ele arrebentou as suas cordas com o braço, como se fosse um fio só. Pum, caralha forte. Era um super dotado, né. Era um super dotado. Então, o que é que acontece? Ela foi tentando. Foi tentando, foi tentando. A Bíblia diz que a gente tem que estar atento para vencermos as astutas ciladas do diabo. Daqui a pouco você vai saber qual era a força de Sansão. Vamos lá, ó. E disse Dalila a Sansão, até agora tem zombado de mim. E me tem dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado. E ele respondeu, se teceres as sete tranças da minha cabeça com a urtidura da teia da aranha e afirmares com um pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela tomou, tomou ela as sete tranças e teceu com a urtidura da teia e fixou com um pino de tear. E disse-lhe, o silício vem aí, sobre ti, Sansão. Então despertou no seu sono e arrancou o pino e a urtidura da teia. Ou seja, Sansão tinha começado a brincar. Ela tentou de novo. Mas essa mulher não vai desistir, não. Tem coisas que o inimigo fica perseguindo. Vai! Não! Vai! Não! Vai! Depois! Vai! Daqui a pouco! Vai! Como é? Ó, já entrou mal. Você sabe como é que as pessoas fazem para cozinhar uma gia? Um sapo? Eles botam o sapo dentro da água e vão aquecendo a água devagarzinho. E o sapo vai relaxando, né? Depois começa a cozinhar e mata ele. Se colocar o sapo lá de uma vez, ele pula. Ele bate na água e pum! Ele pula. Mas se você for aquecendo devagarzinho, ele fica lá e morre. Ele vai se acostumando. Ele vai se adaptando à água. A água vai aquecendo, ele vai adaptando. Vai se adaptando. E de repente ele fica tão relaxadão que a água começa a ferver e ele morre. Então, da mesma forma, são alguns problemas que você tem que ter cuidado. Quando você identificar um erro, dá uma. Eu não quero conversa. Peraí, eu não quero. Não, vamos conversar. Vamos se ajeitar. Não, 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 não. Sai, sai, sai. Que eu não preciso disso. A mulher está te tentando? Ah, vamos sair comigo? Não. Corta e logo. Se você ficar ririnho depois. Eu sou um homem casado. Eu não posso. Tu sabe. Minha mulher é muito brava. Aqui nada. Deixa eu ser besta. Aí um dia, outro dia, outro dia, outro dia. Chega um dia que ela vai sair. E a tentação vence. Olha bem. Foi o que aconteceu com o Sansão. Então, ela disse novamente. Como diz os que me amam. Mas já foi fazendo drama, né? Chantagem. Como diz os que me amam. Se não está comigo o teu coração. Eita, já foi pegando pesado de Sansão. Olha só. Já três vezes ao baixo de mim e ainda não me declaraste. Em que consiste a tua força, Sansãozinho? Você não me ama, não. Ô, Sansão, você não me ama, não. Você não me diz a sua força. Como é que você diz que me ama? Olha. Começou a pegar pesado. Então, importunando o versículo 16. 16, 16 de Juízes. Importunando-o ela todos os dias com suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Então, todo dia, ela fazia a mão com Sansão. Sansão deitava. Ela ficava assim, Sansãozinho. Me diz, Sansão. Eu sou tão carinhosa contigo. Eu me entreguei todinha pra você. E você não quer dizer qual é o segredo dessa tua força enorme. Tá? Pô, você não me ama. Você tem outra, né? E tal. E aí começou a encher o saco de Sansão. E Sansão começou a ter aquela raiva de morte. Meu Deus do céu. Mulher pra perturbar. Aí, olha só. Descobriu-lhe todo o coração. Isso aí é perigoso. Quando você descobre o coração, o coração é o lugar onde mais dói e mais frágil. Então, o que aconteceu com Sansão? Descobriu-lhe o coração. Você tem que ter cobertura de coração, meu amigo. Você tem que saber lidar com as suas emoções. Se você não souber lidar com as suas emoções, ela vai vencer você. Ela vai condenar você. Quantas pessoas morrem por causa das emoções? Emoções e emoções. Como o Roberto Carlos disse. São tantas emoções. Mas aquelas emoções são boas. Mas tem algumas emoções que nos levam ou levam uma pessoa para a morte. Então, o louco não pondera a vereda dos seus pés. Por onde você está andando? Você está com um cara violento. O cara quer te matar. Tentou uma vez, tentou duas, tentou três. Um dia ele vai tentar e vai conseguir. Ah, não. Ele não tem coragem disso. Confia. Para tu ver. Confia. Quando o diabo entra no coração de uma pessoa, ele tem coragem de fazer qualquer coisa. Então, você tem que ter cuidado. E guardar o teu coração. A Bíblia diz de tudo que você tem que guardar. Guarda o teu coração. Porque dele procede as fontes, os portais da vida. Olha bem. Então descobriu o coração e disse. Nunca subiu navalha na minha cabeça. Eita. Começou a entregar o ouro. Porque só nasirei o de Deus. Desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser raspado. E irá embora a minha força. E me enriquecerei e serei como um homem comum. A força de Sansão não era o cabelo. A força de Sansão era o voto. Falando sobre a força do voto, para quebrar maldições. Sansão era nazireu. Os nazireus tinham votos. Alguns raspavam a cabeça. Outros não deixavam raspar. Tinha jejum, tinha orações. Era um voto que era feito com a mãe antes do guri nascer. Geralmente o anjo aparecia. Mas quando não aparecia, eles faziam o voto. E aí nascia a nação de super adotados. Esse super adotado, Sansão, era um super adotado. Como hoje temos pessoas super adotadas, Sansão era um super adotado. Adotado não, super adotado pelo Senhor. O cara tinha uma força incrível. Ele matava mil homens. Então, além de força, ele tinha agilidade. Os músculos dele eram fortíssimos. Ele era uma máquina de guerra. Era um incrível Hulk. Um incrível Hulk da época. Então, ele descobriu o seu coração. Tenha cuidado para quem você descobre o seu coração. Para quem você conta as coisas. O crente tem que ter segredo com Deus. Não é segredo assim, segredo em besta, não. Tem coisas que não convêm às outras pessoas. Tem coisas que convêm só para você. Para quem contar, meu amigo. Controle a sua língua e o seu coração. Para que o demônio não use essas informações para te destruir. Foi o que aconteceu. Eu sei que Sansão devia ter gostado daquela mulher. Eu sei que o coração dele estava por ela. Eu sei que ela devia ser muito carinhosa. Mas ela era estranha. Era uma mulher estranha. De uma raça estranha. E ela não ia puxar para a raça de Israel. Ela ia puxar para a etnia dela. E ela já tinha feito um acordo com os príncipes. E os príncipes disseram. Nós vamos dar mil ciclos de prata para você. Cada um de nós. Então, ela já estava toda fechada. O coração dela já estava fechado para o mal. E os soldados todos trancados dentro do quarto. Sansão dormindo com ela. E os soldados tudo vindo. Tudo vindo. E quando ela se acordava. Ela começava a conversar o ouvido de Sansão. E os soldados lá dentro. E os soldados lá dentro. Isso deve ter levado meses. Nós olhamos a Bíblia assim. A gente pensa que tudo foi no mesmo dia. Mas a Bíblia diz aqui. Que ela importunava Sansão. Todos os dias. Com suas palavras. O molestava. E apoderou-se dele. Um sentimento de impaciência de matar. Então ele ficou ansioso. Doido para contar. Tem coisas. Que se você contar. Você fica frita. Tenha calma. Conta para Jesus. Jesus resolve. E se convier. Conta para a pessoa que convier. Mas tem gente que conta para o mundo todo. E não conta para a pessoa. Que era para contar. E outra coisa. Tem coisas que não é para contar. Passou. Passou. Meu irmão. Aqui no Nordeste. Acontece um caso. Onde uma mulher e um homem. Viviam se traindo. Ou seja. O marido traia a mulher. E a mulher traia o marido. De repente. A mulher se converte. E vai para a igreja. E conta para o pastor. Pastor. Meu marido faz 15 anos que me trai. Com a enfermeira. E eu também tenho um caso. Com o vendedor meu. Mas eu me converti. Pastor. Então eu vou deixar essa vida. De traição. E vou viver uma vida íntegra. Não me importa se ele trai não. Eu vou viver uma vida de serva de Deus. Então o pastor. Muito nécio. E tolo. Chegou para ela e disse. Deus só perdoará a irmã. Se a irmã. Contar para o marido. Porque ele foi traído. E ela disse. Mas ele não me trai também? Aí ela disse. Não quero saber. Para a irmã ser crente. E ir para o céu. A irmã tem que contar para ele. E ela saiu com o pensamento. Eu acompanhei. Essa mulher. Eu conheço essa mulher. E ela saiu com o pensamento. Saiu com o pensamento. E o marido dela era aquele cara caladão. Não conversava muito não. Chegava na casa. Ele estava no chão. Ligava a sua TV de plasma. E ficava assistindo. Na TV a cabo. Depois ia dormindo. Não queria nem saber dela. No outro dia. Se ela já estaria a trabalhar. Na medicina dele. E ela disse. Mas como é que eu vou contar isso para o meu marido? O pastor disse. Que era para eu contar. Não. Eu vou ter que contar. E ela ficou arudiando. A arudiando. Fez uma janta para ele. E ele chegou em casa. Do mesmo jeito. Jogava a pasta de um lado. Ligava a televisão. E ficava. Deitado no chão. Lá. E ela chegou. Disse. Boa noite marido. Olha. Eu fiz uma janta para você. E ele olhou assim para ela. Janta para mim? Faz qualquer besteira aí que eu como. Mas não estava nem aí. Aí ela arrudeou. Arrudeou. Aí chegou para ele. Não. É porque eu sou crente. Aí ele disse. Eu não quero nem saber. Pode ser crente. Pode ser macumbeira. Pode ser espírita. Pode ser o que for. Eu não estou nem aí. E ele era assim. Eu não ligava não. Né. Né. Você cuidando bem dos meus filhos. Eu não estou nem aí. Você pode ser o que você for. Aí ela ficou arrudeando. Não. Mas eu estou falando com o pastor. Tal. Pastor. Tal. Não. É porque eu quero lhe contar um negócio. Ele disse. O que é que você quer contar? Olha. É. Você me trai com fulano de tal. Ah. Lá vem tu com essa conversa. Não. 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 Mas eu quero contar um negócio. Deixa eu contar um negócio. Eu também te traia. Aí ele ficou olhando para ela. Olha. Eu lhe traia com aquele vendedor. Fulano de tal. Aí ele ficou olhando para ela. Parou de mudar os canais da televisão. Mas eu estou arrependido. Ela chorou. Eu fiz aquele drama todo. Chorou. E tal. Chegou a lágrima. Mas agora eu sou uma serva de Deus. Eu não quero lhe trair mais. Eu não vou lhe trair mais nunca. E tal. E tal. E tal. E ele olhou assim para ela. E foi para a cozinha. Aí ela ficou pensando que ele ia lá comer um pedaço de alguma coisa. Beber uma água. Quando ele voltou. Ele voltou com a faca daquela de serra grande. De cortapão. E deu duas facadas na barriga dela. E deixou a faca dentro. Ainda deu um murro nela. E foi embora. Desceu. Entrou na garagem. Pegou o carrão dele. E foi embora. E ela ficou com a faca lá na barriga. Se arrastando. Se arrastou até o telefone. Ligou para a polícia. A polícia veio. Socorreu ela. Resultado. Moral da história. Ele separou dela. Foi para a amante. Casou com a amante. Tomou tudo que ela tinha. E até a guarda de um filho. Ele tomou. Destruiu a vida dela. E ela passou quase três meses no hospital. Costura tripa. Costura isso. Costura aquilo. Costura aquilo outro. Quase morreu. Resultado da história. Hoje ela não entra em uma igreja evangélica. Ela tem um certo trauma de pastor. Realmente. Uma coisa dessa é muito séria. O pastor não estava preparado. Ele levou para o emocionalismo. Ele não sabia a reação desse doutor. Nem ela sabia a reação desse doutor. Então. Ele acabou com a vida da mulher. Costava dizer. Você é uma serva de Deus. Esqueça das coisas passadas. Seja fiel ao Senhor. Pau. Pronto. Acabou-se. Acabou-se. Mas aconteceu exatamente o que a mãe queria. A mãe queria que ele se separasse da mulher. Ficasse com ela. Ele ficou. E ele alegou legítima defesa. Disse que estava na cozinha. A mulher tinha atacado. E tal. Aquelas coisas. Quem tem dinheiro. Tem muita gente para protegê-lo. Você não sabe disso? Então. Tem coisas que não se deve contar. Porque a gente não sabe a reação. Na verdade você não conhece nem você. Quanto mais seu marido. Os outros. E você. Fica contando para um pastor. Para outro. Para outro. Para outro. Porque tem pastor que é abençoado. O cara sabe. Ele é centrado. Ele é especialista. Mas tem outro que é uns bestão. Só que quem pega na igreja. Aí na igreja. Fundo de quintal. Fulano de tal. Botaram ele. E ele disse que é pastor. Mas não tem a experiência. Ele disse que é pastor. Ele foi ungido. Ele é pastor. Amém. Mas não é todas as pessoas que tem a capacidade de saber da tua vida. Porque se ele souber. Ele vai detonar. Ele diz. Olha. Vou contar só para minha mulher. Irmão fulano. Irmão fulano. Vou contar só para o presbítero. Irmão fulano. Eu vou contar só para o diáculo. Só para o diáculo. Ah. Tá. Tá. Depois o diáculo. O presbítero. A mulher. A vizinha. O vizinho. O cachorro. A gato. Tudo está sabendo. Então. Saiba que o segredo é uma das proteções. A maior chave que protegia a sanção era o segredo. Ninguém imaginava que ele tinha um voto. Um voto. Não era. Eles pensavam que era um cordão mágico. Pensavam que era um negócio. Como até hoje o pessoal pensa que era o cabelo. Mas o cabelo fazia parte de um voto. Porque cabelo. Tem todo mundo ali. Tem mesmo mundo de jeito cabeludo. Na época de sanção era assim. Os homens não contavam cabelo. Não era tudo cabeludão. Tudo Roberto Carlos. Então. Se fosse por cabelo. Os outros também tinham força. Tem muita gente que tinha cabelo grande e não tinha força. Porque não tinha o voto. A força é o voto. Quando você quebrou uma maldição. Você pode quebrar pelo voto. Você tem problema com maldição. Podemos sim quebrar pelo voto. Entre em contato conosco. Nós vamos orar por você. Vamos profetizar. E vamos mostrar na Bíblia. Como é que você deve fazer. Para quebrar. Tudo esse empecilho do mal. Pois bem. Então. Sansão contou. Capítulo 16. Versículo 17. Vendo pois Dalila. Que já. Ele. Tinha descoberto o seu coração. Ou seja. Ela notou. Mandou chamar os príncipes dos filisteus. Dizendo. Subi. Mais esta vez. Porque agora. Me descobriu ele. E todo o coração. Então. Os príncipes dos filisteus. Subiram. A ter com ela. E trouxeram com eles. O dinheiro. Então Dalila. Traiu. Sansão. Por dinheiro. Era uma mercenária. Era uma quinga mesmo. Não. Era uma mercenária. Eu acredito que uma mulher dessa. Eu acredito que uma mulher dessa. Ela. Tinha uma deformação muito grande. No seu coração. Né. Porque se Sansão gostava dela. E ela fazia isso com Sansão. Né. Por isso que hoje. Dalila. É sinônimo de traição. Né. Então Dalila fez dormir Sansão. Dutou Sansãozinho no colo. Deve ter feito amor com ele. O bichinho. Então. Ele dormiu lá no colo de Dalila. Olha só. O gatinho dormindo no colo do leão. Então. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos. Ou seja. Botou ele no colo. Se o diabo quiser te destruir. Ele bota até você no colo. Cuidado com elogio. Muito elogio. Ah. Você é. Ah. Muita falsidade. No mundo tem muita falsidade. Então. Dalila fez dormir Sansão nos joelhos. Dela. E tendo chamado um homem. Mandou raspar ele. As sete tranças. Na cabeça. Pensa num sono. Pensa num sono de Sansão. O cara raspa na cabeça de Sansão. Vem Sansão. Dormindo. Então. Diz assim. Diz consigo mesmo. Você é. O versículo 19. Então fez dormir Sansão. Tendo chamado um homem. Mandou ele raspar as sete tranças. Veja aqui o número sete. Passou ela. A subjugá-lo. E retirou-se dele a sua força. Ou seja. Ele ficou fraco. Acabou-se o voto. A força de muita gente. Não é a sua inteligência. A força de muita gente. É um voto. É um pacto. Que essas pessoas têm. Um tem com o diabo. Outro tem com Deus. Se até agora. Você não conseguiu nada na vida. Chegou o momento. De você fazer um voto com Deus. Um pacto com o Senhor. Sério. É mesmo. Existem leis para isso. Sete tranças. Navalha. Essa lei. Os judeus sabiam. E utilizavam. O voto do nazireado. Então. Então disse ela. Ela gritou. A traíra. Gritou. Os filisteus vêm aí. Sobre ti, sessão. Tendo ele despertado do sono. Diz consigo mesmo. Sairei ainda esta vez. E com mudantes. Me livrarei. Porque ele não sabia ainda. Que o seu cabelo. Tinha sido cortado. E que o voto. Tinha sido retirado dele. Olha só. Então quando. Ela deve ter deixado ele no quarto. Foi olhar para fora. E disse. Sansão. Filisteus vem aí. Sansão. E Sansão se levantou. Diz. Eu vou lascar todo mundo. Eu sou forte. Eu vou lá. Só que ele não sabia. Que a força dele. Já tinha ido embora. Puxa. Que história. Não olha bem. Então os filisteus. Pegaram ele. E lhe vazaram os olhos. Os caras eram crânio. Esses filisteus eram crânio. Que a primeira coisa que se faz com um cara poderoso desse jeito. É neutralizá-lo de vez. Como é que neutraliza um homem tão inteligente. Aliás. Tão forte. Tirando dele a visão. Porque ele podia de repente ver. E ele. A força dele podia voltar. E se voltasse. O que seria? Então vamos vazar os olhos. Pensou. Os filisteus. E eles fizeram exatamente o que um militar faria. Entendeu? Quantas pessoas. No campo de concentração. Eles. Toravam um dos dedos da pessoa. Né. Porque a pessoa não podia correr. Com o pé sangrando. Ou com o pé ferido. Né. Ou seja. Ou o óleo. Cegavam a pessoa. Então eles fizeram o seguinte. Cegaram. E o que o inimigo faz é cegar a pessoa. A pessoa fica cego. A paixão faz isso. A paixão cega. A paixão cega a pessoa. E é destruidor o seu final. Tratamos de vários casos. Mulheres abandonadas pelos esposos. E eles com paixões. Queibam tudo. Roubam. Gastam. Depois. Voltam arrependidos. Porque foram cegos pelas paixões. Então. Os filisteus pegaram ele. Vazaram os olhos. E fizeram descer a Gaza. Que era a capital. Amarraram-no com duas. Com duas cadeias de bronze. Ou seja. Com duas correntes de bronze. E. E. Botaram ele para virar um moinho. Para moer. Como fosse um boi. E o cabelo da sua cabeça. É. E o cabelo da sua cabeça. Logo após ser raspado. Começou a crescer de novo. Então o cabelo começou a crescer novamente. Sobre ele. Mas ele estava cego. Estava cego. Dominado pelos inimigos. Por mais que o cinema queira romantizar essa história. Essa história mostra uma mulher. Traíra. Enganadora. E um homem que se deixou se levar por paixões. E que contou os seus segredos. E daí percebemos a força de um voto. Porque quem tem voto com Deus chega longe. Quem tem voto com o espiritual chega longe. Não é. A força não era de sanção. A força era de Deus. Aqueles braços. As pernas fortes de sanção. Se tornaram nada. Quando Deus foi embora. A sua inteligência se torna nada. Se não tiver um pacto com Deus. Se não tiver uma força por trás. Está empurrando. Você é o barco. Deus é o vento. Você só vai se ele empurrar você. Ah o barco é bonito. É lindo. Mas se não tiver o vento não vai. Então sanção. Ele tem um pacto com Deus. Ele quebrou esse pacto. Quando ele quebrou. A força foi embora. Você tem que ter cuidado. Tenha muito cuidado na sua vida. Cuidado com o seu coração. O coração é enganoso. Não expõe a ele. A nada. Que possa contaminá-lo. A raiva. A iras. Quantas pessoas no jogo de futebol. Que acabam matando uma ou duas pessoas. O cara nunca entrou em uma delegacia. Mas estava no jogo de futebol. Não pelo fato de ser jogo de futebol. Mas estava em uma torcida daquelas organizadas. E aquela torcida começou a brigar. E o cara começou a brigar. E o coração do cara entrou na briga também. E de repente o cara faz besteira. Aí o irmão nunca foi preso. Nunca teve problema nenhum com a justiça. Mas ele expôs o seu coração ao mal. Sansão expôs o seu coração a Dalila. Que era o mal. E Dalila executou o Sansão. Pois bem. Fica esse exemplo. Para você controlar a sua língua. Saber os seus segredos. Tem gente que não tem capacidade. Tem outros que sim. Mas tenha muito cuidado em abrir o seu coração. Para qualquer pessoa. Qualquer um. Não. Mas o cara é. O cara é pastor. Que é isso. O cara é pastor. E ele vai. Bem. Aí você. Quem sabe. O julgamento é seu. O julgamento é seu. Não é tanto um fato. Da pessoa ser uma boa pessoa. É o fato da pessoa. Às vezes. Não ter sabedoria. Para lidar com a informação. Que você deu para ele. E aí. Pode acontecer. Algo desastroso. Você contou o segredo. Então. Não conte o seu segredo. E fica aí os exemplos. Da vida. Do nosso querido Sansão. Na próxima vez. A gente vai continuar. Onde. Ele pede perdão a Deus. No final. Ele acaba destruindo. O templo de Dargon. Sobre as duas colunas. E destrói o Deus Dargon. E com ele. Uma multidão de pessoas. Na verdade. A história de Davi. A história de. De Sansão. Foi um pouco dramática. E triste. Com um homem sem amor. Que amava e não era amado. Amava uma traíra. Mas também era burro. Porque ele ia para o cheiro do queijo. Ele ia justamente para um meio. Errado. É uma coisa que uma moça que quer casar. A moça que quer casar. Aí vai procurar o cara dentro de uma boate. Vai procurar o cara dentro dos bares. Tudo bem. Nem todo mundo que. Mas é depois que ela começa a beber. Começa a farrar. E ela começa a reclamar. Aí ele diz. Você já me conheceu desse jeito. Eu sou assim. Desde que você me conhece. Aí ela não vai poder dizer nada. Ela procurou no lugar errado. Então. Tem que ter cuidado. Amém. Paz e luz. Deus te abençoe. Te ilumine. Paz e luz. Fica com Deus. Paz e luz. Seja sobre a sua vida. Hoje e sempre. Amém. Que a graça de Deus. Esteja sobre a sua vida. Que Deus te abençoe em tudo. Tua entrada. Tua saída. Seja tremendamente abençoada por Deus o Todo-Poderoso. Encontramos aqui em Juízes capítulo 15 versículo 9. Uma cena extremamente estranha. Os filisteus acamparam perto do arraial de Israel. E exigiam que Israel entregasse em suas mãos a sanção. E por incrível que pareça. O arraial de Israel decidiu entregar a sanção para o inimigo. E chegaram para a sanção e disseram. Nós vamos ter uma raiva. Vamos te entregar para o inimigo. A sanção disse. Vocês não vão me matar. Não. Não vão só te amarrar e te entregar para o inimigo. Quantas vezes acontece isso na nossa vida, né? Pessoas aliadas nossas. Que eram para estar no combate conosco. Elas se aliam ao inimigo contra nós. Dizem que o maior inimigo são aqueles da sua própria casa. E é verdade. Os maiores inimigos de um homem são seus ex-maiores amigos. Podem perceber na história. Olhem lá na história. E vejam que os maiores inimigos de um homem vieram e eram seus melhores amigos. Os melhores amigos também se transformam em piores inimigos. E nesse caso os irmãos de sanção resolveram entregar na mão do inimigo o seu filho sanção. Então o sanção se deixou amarrar. Então eles amarraram o sanção com duas cordas novas. E entregaram perante o arraial do inimigo. Judá entregou Israel. Os homens de Judá amarraram o sanção. E entregaram o sanção para os filisteiros. Perto de uma cidade chamada Leí. E os filisteiros saíram ao encontro jubilando. Seu de alegria aqui. E os filisteiros saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. Que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios. Delinho queimados. E suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou a queixada de jumento ainda fresca. A mão. E tomou-a e feriu com ela mil homens. E disse. Com uma queixada de jumento. E um montão. Outros montão. Outro montão. Com uma queixada de jumento. Feri mil homens. Então. Amarraram o sanção. Quantas pessoas querem te amarrar né. E as vezes não é aqueles inimigos. As vezes é aqueles amigos, irmãos. Está cheio de gente. Que quer ver a tua derrota. Mas eles vão se decepcionar. Porque eles vão ver. É a sua vitória. Em nome de Jesus. Porque a sua vitória. Não depende de homens. A sua vitória depende de Deus. A sua vitória depende de Deus e de você. Meu amigo. Cria em Deus. Quem espera muito dos outros. Muito é decepcionado. Você tem que esperar de Deus. E os outros são amigos. Aliados seus. No caso aqui. Os caras foram traíras. Foram traíras. Com a sanção. Amarraram. E os inimigos vieram jubilando. Dizem principalmente na fé. Os maiores inimigos. São as pessoas da fé. Basta alguém cometer um erro. Tanto assim. Que os outros caem de pau. Meu amigo. Não quer nem saber. Caem de pau. Em nome de Deus. Em nome da santidade. Em nome da justiça. Em nome. Em nome. E as vezes eles mesmos fizeram piores. Tem que haver equilíbrio. Porque uma casa dividida. Ela não subsiste. Uma casa que. Não se julgou perfeitos. Em cima dos pecadores. Que são seus amigos. Ela não vai subsistir. E os inimigos vieram jubilando. Temos um trunfo. Temos um trunfo. Quem é o trunfo? Sanção. Estamos com sanção nas mãos. Dado pelos seus próprios irmãos. Eita. Mas a Bíblia diz. Que o Espírito Santo de Deus. Se apossou sobre sanção. De tal forma. Que ele torou aquelas cordas. Como se fossem linho queimados. Você vai torar as cordas que te prendem da vitória. Aquilo que te amarra. Você quer ir, mas segura. Aquilo que te prende. Aquilo que jogaram. Aquele laço que jogaram a você. Vai cair. Vai se torar. Diga amém. Amém. Vai se torar sim. Porque Deus é verdadeiro. E Deus é vivo. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente ele vai ser. Meu amigo. Creia em Deus. E essas cordas. Que alguém jogou para te prender. Vão se torar como linho queimado. O Espírito Santo de Deus. Se apossou de sanção. E sanção ficou forte. Forte. E torou aquelas cordas. Como linho queimado. Que força. Dô por vista a cara daqueles caras. Vai ser a cara daquelas pessoas que esperam a tua derrota. Quando ver a tua vitória. Fulano. Meu Deus. O nome de Jesus. Diga amém. Você crê? Eu creio. Eu creio sim. Estou aqui nesse estúdio, nessa igreja. Para dizer que eu creio que Deus faz milagres. E que Deus vai desamarrar a tua vida. E que é o Espírito Santo de Deus. Que quando você dá lugar. Tem lugar. Quando você dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Quem fortalece o crente. É o Espírito Santo de Deus. Aí você vai romper essa bolha. Essa prisão que te colocaram. Meu Deus. Andando por esse mundo encontramos pessoas que não aceitam a vitória das outras. São extremamente egoístas e prepotentes. Isso independente de religião. E elas não querem de maneira nenhuma ver a tua vitória. E elas ficam jogando laço. Jogando corda. Mas todas elas serão toradas. E se tornarão ineficazes. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Porque Deus é o Deus de vitória. E aqueles homens ficaram terrorizados. Com aquelas cordas muito fortes. Foram toradas como se fossem dois cordãozinhos. E eles se armaram contra Sansão. Olharam assim. Eu acho que um olhou para o outro. Um olhou para o outro. E disse. Nós somos mil. Eles são um. Nós somos mil. Ele é um. Vamos meter o cacete. Vamos cortar ele na espada. E eu acho que Sansão. Olhando para trás. Conseguiu pegar. Numa carniça. Numa queixada de jumento. E com ela se armou. E os caras vinham em cima. E ele saia batendo com a queixada de jumento. Fazia um montão. Por isso está aqui. Aí via de novo. Outro montão. Ele ia batendo, batendo, batendo. Fazia outro montão. E assim. Ele conseguiu derrubar. Mil homens. Mil inimigos. Deus vai te dar a arma certa. No lugar certo. A arma certa para Sansão. Era aquela queixada de jumento. Jumento significa humildade na Bíblia. A arma certa para ele. Era aquela queixada. Não era uma lança. Não era a espada. Porque ele poderia ter matado a pessoa. E a primeira pessoa que ele matou. Ele tomava a espada. E lutava com a espada. Com os demais. Não. Ele lutou com a queixada de jumento. E matou os milsos com a queixada de jumento. Você tem que usar as armas que Deus te dá. Cada um deve usar as suas armas. Se você for usar as armas dos outros. Você vai apanhar. Porque você não sabe usar. Você tem que usar as suas armas. Você vai vencer com as suas próprias estratégias. Cada um tem uma realidade. Veja que Sansão derrubou mil espadas. Ele poderia ter pego uma delas. Um escudo. E ficava lutando com espada e escudo. Espada e escudo. Não. Ele continuou com a queixada de jumento. Tum. Tum. Batendo um. Batendo outro. E conseguiu a vitória. Você vai conseguir a sua vitória. Deixe o Espírito Santo tomar posse de você. O Espírito Santo é um fortalecedor. Ore a Deus. Espírito Santo. Deus me fortaleça com teu Espírito. Me dá um fortificante dos céus. Para que eu consiga vencer toda essa multidão que se levanta contra mim e contra a minha vitória. Então você vai vencer. A arma que você utilizar deve ser aquela arma que Deus te deu. A ferramenta que Deus te deu. Aquilo. Você não vai abicionar a arma dos outros. Para vencer com a arma dos outros. Você tem que vencer com as suas próprias armas. E a arma de Sansão era uma queixada de jumento. A arma que Deus botar na tua mão. Para você vencer. Usa ela e vence. Usa ela e vence. Uns vence como empresário. Outros vence como camelô. Outros vence de um jeito. Mas vai vencer em nome do Senhor Jesus. Com aquilo que Deus te deu. Com o azeite da viúva. E tudo mais. E tudo mais. Obrigado.